Mostrando as vezes que eu encontrei o Paulo, o médico, e o Paulo atropelador na situação, no complexo. Eu não recebendo nada do hospital, você vai pagar meu salário, rapaz. Cara, mas assim, vamos fazer um pensamento assim, que não precisa ser muito inteligente pra entender. Por que eu vou pagar algo que não é pra mim? Cara, que eu vou atender o rapaz aqui. É falando que é enigma, né? Eu não ia vir hoje, eu não ia vir hoje não, mas eu vim só pra ver o Sabadão com o Madalena, gente. Veio pra me ver, né, cara? Veio pra me ver, né, cara? Cheguei, cara.